Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Nore Included na nossa base tubular E eu quero continuar aqui fazendo as alterações aqui dessa área que eu vou produzir o caldo, que eu vou fazer aqui a criação de caranguejo, do pokecasco Só que antes eu quero fazer aqui nessa área, que tá quente, tá 63 graus, tá baixando já a temperatura, tá passando o cano ali Tá aqui, o cano já tá passando por aqui, tá chegando aqui mais ou menos a 33 graus aqui, porque eu coloquei um cano aqui pra já começar a baixar a temperatura aqui Mas como é dióxido de carbono, não tem muita condutividade, a condutividade é bem baixa, o dióxido de carbono só não é mais isolante que o cloro Mas tá tranquilo, eu esqueci de fazer aqui uma plantação de caniço, eu vou precisar do caniço mano, e eu tô enrolando pra fazer Então o que eu vou aproveitar e fazer, eu vou fazer os dois juntos, eu vou fazer caniço e vou fazer pimenta Que eu também não fiz, então eu vou colocar um bloco de pimenta e um bloco de caniço Um bloco de pimenta e um bloco de caniço, então eu vou deixar aqui com Eu vou fazer nessa altura aqui Fazer assim e assim Assim Eu acho que 4 de cada é mais que o suficiente Fazer assim, vai ficar legal Vou colocar algumas escadas aqui, né, pra Pra que eles alcancem lá em cima Não vou isolar essa parte aqui superior Aqui a temperatura vai se manter Talvez eu só troque esses blocos aqui Essa sala não vai ter nada de especial mesmo, é só pra Eu começar a produzir o meu caniço, né, que eu tô demorando demais Eu acho que eu tô com 200 ciclos já enrolando pra Pra começar a minha produção de caniço Vou puxar a prioridade pros caniços e pras pimentas Vai chegar aqui assim, ó A ideia inicial é essa aqui Vou ter que colocar uma escada aqui Uma escada aqui, uma escada aqui Uma escada aqui, uma aqui Depois eles conseguem vir aqui pra Pra alterar aqui alguma coisa Mas por enquanto assim, tá bom Depois eu só troco Tá sobreaquecendo aqui Porque provavelmente deve estar entrando É, tá entrando Separado, né Só tá entrando água salgada pra esquerda E o da direita aqui Só tá passando água pura Então ele não Ele não tá trabalhando Então todo trampo de Desalinizar a água Tá vindo nesse Desalinizador aqui, ó Mas deixa ele aí Tá de boa Então ele se vira Já começou a construir aqui Eu tive uma ideia Eu acho que vai ficar muito legal Eu vou aproveitar Esse vapor aqui Na verdade já já ele começa a resfriar, né Ele já tá a 104 graus Mas eu quero fazer um negócio aqui Que eu vou aproveitar Essa Essa área aqui Que eu quero fazer Eu quero usar sauna, mano Só que a sauna A gente tá com pequenos problemas Pra usar ela, né O principal Eu acho que é a temperatura dela Eu não lembro qual Se eu posso construir ela Com material 75 Eu não sei se eu colocar ela Se eu fizer ela de aço Se eu posso usar ela com Mas eu quero fazer várias Então eu quero, tipo Usar toda essa área superior aqui E essa entrada aqui E essa entrada aqui de tubo Então vou fazer assim, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Vou dar um espaço ali Uma Duas Eita Acho que assim Vai ficar legal Eu quero fazer a sauna Dentro do vapor Porque a gente já sabe Que a sauna No caso é legal Num lugar onde Ela resfria, né Então a gente vai tentar manter Essa área aqui dentro Com o magma Esse magma Que sobe por aqui Que sobe aqui do sistema Aqui do sifode Ele vai subir por aqui E a gente faz uma válvula De saída Pra ele Pra ele Vir pra cá E continuar aquecendo Essa área aqui dentro do vapor Eu acho que vai ficar interessante Então essa bomba aqui vai sair Eu quero usar a sauna E a gente não consegue usar Porque é chato de fazer A sauna Então eu quero tentar Alguma coisa Pra gente ver Se a gente consegue Começar a dar um Dar algum destino Pra ela Fechar aqui E essa área aqui Eu vou fechar Assim Pra cháirinha mesmo Acho que eu fiz besteira Essas duas saunas aqui Acho que eu vou tirar Acho que eu vou tirar elas As duas da ponta Vou deixar só essas daqui Porque aqui eu quero Chegar aqui com escada Quero fazer assim Essa área aqui Eu deixo pra fazer alguma coisa Não sei o que por enquanto Mas E esse aqui também Eu vou tirar E vou colocar um pó Sempre bom trabalhar Com poste E com uma escada Um ao lado da outra Facilita Não vou evitar fazer de ouro Vamos fazer de De ferro mesmo Aí a ideia inicial É essa aqui Posso colocar decoração Entre as Entre as saunas Vou fazer de O bloco normal mesmo O bloco de escultura Grande Acho que fica bom Dois Três Quatro Como é sala de recriação Pode ter Ai mano Errei de novo Pode ter até Noventa e seis blocos Aqui vai dar Noventa e dois Dá ótimo Eu quero fazer Esse troço funcionar Assim que o jogo carregar Aí o bloco aqui E aqui A entrada Você estava pensando No Airlock Com vácuo no meio Porque o cabo De alta tensão A gente já tem aqui Acho que eu vou fazer Um pra cá E um pra cá Depois a gente Inverte a torneira E aí Eu tenho que pensar Numa maneira De manter Esse vapor Quente Ou trazer Pra cá Um vapor Já de algum lugar Mas acho que A princípio Essa aqui É a ideia inicial E aí Na hora do descanso Dos duplicantes Eles vêm aqui Chegou aqui rapidinho De tubulação Faz a sauna deles E depois volta Pra base Essa é a minha ideia Inicial Pra Manter o uso Da sauna Porque É um problema A sauna Pelo menos Por enquanto Ela ainda é um problema E já começou A virar água O vapor Só porque Quero manter Deve estar baixando Bastante A temperatura Desse vapor Tá aqui Tá 143 Tá baixando Baixou mais 7 graus Beleza O sistema aqui Tá ok Vamos dar uma olhada No foguete Terminaram de fazer As paredes de fundo Tá tudo certo Aqui Eu poderia também Fazer as saunas Aqui né Mas aí O vapor Eu já tô tirando Daqui Não Fica legal Não Vapor Aqui Eu já vou Deletar Ó Já tá entrando O combustível O O O O O O O Oxidante Líquido né Já tá entrando Aqui nos Como é que tá Aqui Quantidade 500 Pouco A gente vai encher Tudo isso aqui Depois a gente vai Continuar passando Pra cá Falando Tem que continuar Deletando Isso aqui Vamos conferir Esses foguetes Aqui Estruturas Cadê Isso aqui já era Isso aqui é passado Tira tudo Caramba Quebrou meu Telescópio De novo Construir Pronto É só deixar rolar Acho que tava pesquisando Já O último asteroide Ah Nem começou 0% Tá Beleza Que basicamente É isso Vou jogar uma Naptra Aqui Pra começar Já A brincadeira Não Magma não Naptra Ativar Alto Engarrafar Tá aqui Do lado A Naptra Hum Eles não Alcançam Ali né Acho que tá Não é alcançável Por enquanto É Esse aqui Tá inalcançável Esse aqui Tá alcançável Naptra Ativar Alto Engarrafar Tá aqui pertinho A Naptra Tá bom Agora a gente inverte isso aqui Alguém desconstrua aqui Por favor Eu poderia também usar visco gel Eu fiz visco gel Mas é que a Naptra é tão Tão fácil de trabalhar Prioridade Aqui Alguém estressando Quem é Roberto E o Lucinaldo Deve estar Com prioridade De construção alta Não tem problema E aí Agora sim Naptra Tá bom Desconstrua aqui E manda pra cá Agora Adapta Ativar Alto Engarrafar Não pode esquecer De ativar Alto Engarrafar Senão eles Não Vem Trás Não Tiram De lá Eles só usam Garrafas Que tem na tela Beleza Ih Vazou um pouquinho Mas não tem problema Pronto Só falta uma Naptra ali agora Como é que tá A temperatura aqui 28 graus Tá baixando 33 já Já tá em 33 A temperatura Pelo menos O oxigênio Já tá subindo Numa temperatura Agradável Já pra base Tá subindo Atualmente A 46 Porque ele tá Pegando a temperatura Dessa área aqui Que ainda tá 62 Os blocos Aqui Tá passando Dentro de bloco Adiabático Poderia trocar Os tubos Trocar isso aqui Pra tubo adiabático Vai melhorar Essa condução Posso trazer até aqui Com tubo adiabático Depois ali Não importa Na parte superior Ali não importa Só essa área aqui Só até aqui Isso vai garantir Que o oxigênio Suba na temperatura Que tá aqui embaixo Que agora tá em 36 graus Tem 1600 quilos De oxigênio A 36 graus Eu acho que a água Ainda tá chegando Quente aqui Tá vendo Tá chegando A 53 graus Ainda tem muita Temperatura Pra trocar aqui Até começar A estabilizar De verdade Deixa eu ver Quanto que ela tá Saindo daqui Ela tá saindo Da área do oxigênio Deixa eu ver Não sei que carregar Ela tá saindo A 44 graus Da área do oxigênio Ela tá trocando Aqui Aqui ela 45 Chega aqui Quando ela chega Aqui ela chega A 49 Passa pelas turbinas 53 E chega No sistema 53 Aqui eu vou plantar As pimentas Um pouquinho Eu deveria aumentar O sistema Pra cá De resfriamento Mas eu acho Que vai acabar Estabilizando aqui Porque não tem jeito Vai trocar A temperatura Ih caramba Deu ruim Quebrou mesmo Eu achei que não ia Quebrar Mas quebrou Construir Fazer de aço Resolve Aço Resolve Tudo Não posso plantar Por causa da escada Ainda falei Que eu tinha Que tirar a escada Aqui assim E aí E aqui eu vou plantar Caniço Sem que tem uma Semente de caniço Uma torneira Aqui 102 graus A temperatura Aqui já Tá garantido E pra fechar Aqui O bônus Eu fecho Aqui Também Fecho Aqui E põe Uma porta É Mas Peraí Tem que O porta Pneumática Se eu Colocar Escutilha Mecanizada Vai Zoar Meu esquema Porta Pneumática De aço Porque senão Ela vai ficar Tomando dano E Enchendo o saco Eu acho Que é isso Será Que vai dar Certo Não sei E aqui Agora Vamos trabalhar Com a saída Disso aqui Preciso retirar Daqui Logística Receptáculo De transporte Então Eu vou Ignorar Essa parte De cima Do pinheiro Aqui Vou colocar Um receptáculo Mesmo Pra cada um Do lado Se dane Vou colocar Pra cima Porque já Tá passando Em cima Do fio Pra ignorar O pinheiro Ali Uma das saídas Do pinheiro Aqui 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 Marcelo Mas tinha que ter Errado Aqui Vai aqui Trilho de transporte Que vai Passar Todos Mesmo Um por dentro Do outro Fazer de ferro Claro Que vai Vai chegar Vai chegar Até Aqui Por enquanto E aqui Nessa área Aqui Eu vou Trabalhar Com Dióxido De carbono Então eu tenho Que subir Isso aqui Mais um pouco Tem que subir Isso aqui Mais um pouquinho Olha o magma Não para de subir Não estou conseguindo Gastar É também Ficou mó tempão Parado Agora que eu estou Voltando a gastar O magma Está subindo Ela está subindo A 2.165 Perfeito Ficou muito bom Isso aqui Mas eu quero fazer Numa próxima vez Que eu for fazer Eu quero fazer Para os dois lados Eu quero fazer Com o magma Caindo pelo centro E eu quero Sei lá 4 bombas Do lado E 4 bombas Do outro Fazer uma pirâmide De magma Ficou muito bom Isso aqui Vou Dar uma refinada Nele Pera aí Se eu for manter O esquema Aqui da subida De salas Então são mais 3 aqui Pula uma Mais 3 aqui Pula uma Mais 3 aqui Mais 3 aqui Certo? Aí aqui dentro Já pode ser Uma das salas É que eu tenho Que fazer Airlock Porque aqui Vai ser Produção pesada De dióxido De carbono Talvez eu faça A criação De bicho Do óleo Aqui embaixo O troço Vai aquecer Não tem como Evitar o aquecimento Eu já poderia Até deixar Essa tubulação Aqui passada Também Passar Uma tubulação Aqui Essa é de entrada De entrada Uma bomba Só da conta E aqui Eu faria A área De trabalhar Com Esse vapor Não é uma ideia Não Fazer aqui Já que aqui É a saída Eu poderia fazer Um airlock Aqui Então aqui Fazer com 4 de altura Fazer assim É Vou mudar Isso aqui Desconstrói Desconstrói Essa área Aqui E aí Eu desço Mais um Mais um Adapta Aqui Para finalizar O airlock O estresse Continua Abaixou Agora O estresse Vamos Gente Tá bom Beleza Desconstruir E ok Aqui Tá Qual Que é o problema Aqui Se eu passar O cabo De alta tensão Eu provavelmente Não vou obter Muito resultado Porque vai Eu tô usando Mod de decoração Né Talvez vai zoar Aqui meu esquema Então eu poderia Colocar uns Dois Transformadores Aqui dentro Para controlar Isso aqui Porque aqui Não gasta Nada De energia Nada Nada Gasta 60 watts Deleta Calor Para caramba Porque a água Saiu 80 graus Deixa eu ver Deixa eu pensar Tá ok Agora tem que esperar Desconstruir Né Esperar Desconstruir Tudo Aí Deixa rolar Bom Então Terminei Aqui Quer dizer Terminei Iniciei O que eu Tô pretendendo Fazer Eu já tô Fechando Aqui Essa área Aqui Também Para finalizar Esse vácuo Aqui Pronto É Eu deixei Essa área Maior Aqui Eu troquei Os blocos Aqui Para bloco De metal Por que Que eu fiz Isso Porque Eu quero Que conduza Essa temperatura Eu quero Que tudo Isso aqui Vire vapor Eu quero Que isso aqui Fique dentro Do vapor Eu quero Que a sauna Fique dentro Do vapor Agora Eu não sei Qual vai ser O efeito Dos duplicantes Usarem isso Com o traje Mas eu sei Que eles utilizam Qualquer estrutura Gabriel tá preso Em algum lugar Poxa Gabriel Ah Começou a produzir O ouro Agora Para fazer Aqui O sistema Dos peixes Ó Gabriel Dá seus pulos Aí mano Tem ninguém Para te ajudar Se você Desconstruir Aqui Aqui E aqui E depois Desconstruir Aqui E aqui O que você Consegue fazer Muito bom Agora se vira Aí mano Ih caramba Acho que ele Não passa Aqui Da porta Ó Gabriel C Aí Vai embora Então voltando Aqui pro sistema Aí tá vendo Tá precisando Do cani Isso aqui Faz tempo Que isso aqui Tá parado Faz tempo Muito tempo Pode começar A ativar Isso aí De novo Eu tô Preocupada Com essa área Aqui agora Fechar aqui Tá vendo Foi construindo Aqui O vapor Foi sumindo Tudo Porque Não tinha como Tá temperatura Ó já tá nascendo Aqui a pimenta Coquinho Como é que tá A temperatura Aqui 35 graus Ok Fecha aqui E fecha aqui Então tá Pra eu poder Passar pra cá Eu tenho que Colocar nata Em todos esses Esses aqui Mas o mais Importante No momento É esse Eu acho que Vou começar Daqui de cima Né Esse aqui Eu vou começar Daqui E aí depois A gente vai Vai se adequando Tem alguém Confinado De novo Não é o Gabriel Não Ah Gabriel Você tá de sacanagem Mano Você tá de sacanagem Comigo E o traje Dele tá no osso Já o oxigênio E ele continua Trabalhando Pronto Acho que ele foi embora Foi pra base Deixa eu ver Agora é chato De fechar Que agora Tem que ir fechando De dois em dois Aqui no fundo Até colocar no vácuo Essa área aqui Eu vou bombear Ela Agora eu não sei O que é que eu vou fazer Aqui Deixa eu colocar duas bombas Aqui pra iniciar o bombeamento Uma aqui Uma aqui Tubulação Se eu colocar aqui Dá bom Controla isso aqui Põe uma ponte E passa o tubo Assim Aí beleza Ótimo É Eu vou precisar Esquentar isso aqui Como é que eu vou esquentar Essa água aqui Mano Depois Essas bombas aqui Pode continuar aqui Porque eu vou trocar Aqui o sistema É Eu vou colocar aqui dentro Um transformador Só Acho que Dá conta de tudo aqui Então Vou colocar um transformadorzinho Aqui Na verdade Eu queria ele aqui Mas eu vou pôr ele aqui De aço Claro E ele vai levar energia Pode ser com fio normal Nem precisa ser cabo condutivo Ele vai levar energia Assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dá seiscentos watts Aqui Seiscentos watts Aí mais setecentos e vinte Né Setecentos e vinte watts Então Esse cabo aqui aguenta tranquilo Tá Eu preciso Transferir essa temperatura aqui Então Eu quero aqui dentro Algumas placas de condução E eu quero Fazer um local isolado Para essas placas Ou não Sim ou não Não precisa Tá Peraí Antes de colocar a placa de condução Ih caramba Tem trinta quilo de náfita aqui É Não era para ter secado tudo Tudo, né Mas tá bom Seca aqui Seca aqui Seca aqui Tá tudo no vácuo já, né Não tem cloro aqui dentro Tem dois tipos de gás aqui Por isso que a bomba parou, né É Tem cloro também Ok Esse cano aqui É o cano do magma Então O que que eu vou fazer Eu vou dar uma prioridade Primeiro Para cá Para poder fazer o sistema Porque Senão eu vou ter que quebrar aqui a escada E eu não quero quebrar Então eu vou dar a prioridade Para cá primeiro Aqui eu vou Colocar o interrompedor E ele volta para cá Ai caramba Não há boa hora Para fazer essa ponte aqui Olha O magma passa aqui 2 mil e cacetada Então como é que eu vou controlar Aqui Eu vou controlar A temperatura aqui Eu devia colocar Uns blocos aqui No chão Será que se eu fizer De alumínio Peraí Deixa eu tirar esse Desconstruir Ele Que ele não vai ficar aqui não Mudei de ideia Quer dizer Ele vai continuar aqui Mas não nessa altura Já já eu mexo Com essa parte aqui Essa bomba vai ficar Que vai ser a bomba do vapor Subindo o magma Ainda não dá para Arriscar aqui Esperar mais um pouquinho Tá Vamos continuar então Interrompedor de líquido Que vai puxar Esse magma Lá para dentro Bom Se caso Não der para Der algum problema Para utilizar Com o traje Eu faço Uma outra estação Que vai Sair aqui Que ela vai trazer O duplicante Para cá Sem o traje Mas aí não Mas aí Sem o traje Não tem como usar Nessa temperatura Né Marcelo Presta atenção Tá Vamos primeiro testar Com o traje Eu não testei No debug mesmo Não Estou indo Na orelhada Aqui Então O que eu vou fazer Aqui Eu vou Fazer com que Esse magma Olha Eu estou fazendo burrice Aqui Se eu construir Interrompedor Aqui automaticamente O magma Já começa A ser puxado Para cá E aí vai ficar Parado aqui Então já que começou Mano Termina agora Isso aqui Aqui Isso aqui Desconstrói Agora Deixa eu ver Já tinha magma Já tinha magma Parado Já Tinha magma Querendo subir Não Não tinha não Mas tinha magma Parado Já dentro Do cano Tem uma bolinha De oxigênio Que está De cloro Aqui É 400 gramas De cloro Só vai Com que sair Quando passar Cloro Aqui Tem mais cloro Aqui dentro Putz Claro que não tem Os únicos Cloro Que tem Estão no tubo Então vou fazer o seguinte Vamos limpar Este primeiro E aí ele vai Puxar para cá E depois a gente Limpar esse E por último Esse Agora esse Chega Agora limpar Esse Como não tem Mais cloro Lá dentro Então não preciso Me preocupar E agora Esse Pronto Vai Vai ficar um ano Deixa aqui Pera aí Eu estou pensando Aqui Tem que secar Esse chão Aqui Não porque vai Virar vapor Depois Então não precisa Secar esse chão Deixa essa água Aí no chão Vou secar A nafta Aqui Opa Roubaram minha nafta Aqui Do airlock Porque a água Caiu Pingou Aqui E levou Minha nafta Embora Caramba Tem que desconstruir Isso aqui Para fazer De novo Que droga E aí Entrou oxigênio Lá dentro Beleza Era mais fácil De desconstruir Isso aqui Mas também Não tem problema Ter oxigênio Lá dentro Não tem problema Aqui o importante É manter a temperatura Deixa eu ver Pimenta um pouquinho Já tá ok Caramba Não começou a nascer Nenhum pinheiro Ainda Como é que tá A temperatura Disse aqui Que seria 40.7 Tá quase Começando E aqui É madeira Cadê Madeira Madeira Material Industrial Madeira Copia As configurações Desse E passa Para todos Para esse Para esse Para este E para este Transferir Transferir Essa temperatura Aqui Eu vou trazer Para cá Primeiro Como aqui Tá fechada Ainda Então Não tem problema O que eu deveria Fazer Aqui Então Eu tenho Que É Transferir Essa temperatura Aqui melhor Acho que Acho que Placas De condução Vai ser Melhor Do que Eu colocar Blocos No chão Acho que Placas De condução Vai Resolver O problema Aqui Eu preciso Só espalhar Essa temperatura Tem bastante Material Vou começar Daqui Sem Encostar No Blocos Adiabáticos Daqui Dê Certinho Se ela Pingar Aqui Bem No Meio Poderia De repente Pô Um bloco Aqui De Aço Só Para Aguentar Aquela Gotinha Que Vai Cair Assim Vamos ver Opa Esse espaço Todo Aqui Vai Pingar Magma Aqui Essa Area Inteira Aqui Mesmo Que Feche Aqui A Passagem Ainda Vai Ter Todo Esse Caminho Aqui De Magma Para Pingar Lá Dentro Então Eu tenho Que Colocar A Temperatura Tem Que Setar Essa Temperatura Aqui Direitinho Para Não Fazer Besteira Vou Secar Isso Aqui Primeiro Então Aqui Que Vai Comandar Vou Colocar Um Sensor Térmico Aqui Ele Vai Ser De Aço É Claro E Ele Vai Comandar Esse Interrompedor Bom Beleza E Assim Já Dá Para Finalizar Esse Episódio Tanto Não Vai Ficar Muito Grande A 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 Lançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo